Deixa eu ver se tem um barco Pior que eu não tenho um barco Ah, tem um barco aqui Aí Bora filho Mano, por que que tem um guaxinim aqui? Aí Ih rapaz, eu acho que eu vou ter que buscar O Dennis também Me presta o barco aí amor Não, deixa, não preciso buscar o Dennis não É, é Tá, beleza Tem um guaxinim ali, foi você que botou o guaxinim ali? Que? Não! Por que que você matou eles? Tá tudo bem, outro dia a gente achou Era visita, era visita Aquilo ali dropava negocinho Se não engano Tem um guaxinim ali O guaxinim você pode matar Agora já foi né Seu Josézinho do botiquinho aqui morreu É, guaxinim Você nem que tá fazendo aqui Gente, o que que aconteceu aqui? Bom, é Vamos preparar aqui Amora Carrega isso aí pra mim Pô, meu negócio Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho Que pariu, mano O jogo é tão bugado Mas olha como é que fica Ai, caralho Velho Aqui, pode me dar aí Amora Carrega isso aqui, ó Até aqui, né? Até que tá bem, 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 bem bom Deixa eu botar esse aqui Beleza, deixa eu botar isso aqui Bota aí na base aqui, ô Amora Bem no meio Boa Se quiser entrar aí Não tem combustível mesmo Pode entrar Só não Né, pelo amor de Deus Tentar pra você ver aí, ó Olha lá Ficou bom, ficou bom Olha lá, tá vendo Ficou bom, ficou bom, ficou bom É Precisaremos de combustível Precisaremos pegar petróleo Muitos baldes Muitos baldes Nossa, muitos baldes Mas é muito balde mesmo Tá ligado? Muito Ele já foi? Ele tá é louco Calma aí, ele já foi mesmo? Ele tá louco, ele tá louco A gente vai precisar fazer combustível Eu tenho tanque de oxigênio? Eu perdi meus tanques de oxigênio Tanque de oxigênio Combustível Tanque de oxigênio Pô, tô muito preocupado Tô nervoso Não sei se vai dar certo Não sei, não sei Tô preocupadíssimo Entendeu? Tô preocupadíssimo Sabe como é que é, né? Cara, que situação, velho Mas vai dar tudo certo Vai dar sempre tudo certo Tem que dar, né? Tem que dar Porque se não der Sabe como é que é, né? A gente tá sempre se preparando pra isso aí Pro grande dia Você já viu aqui abrindo? Vai pra cima Ó Ó, vai pra cima É, pô Tem que todo um Ô, meu Deus Esse aqui é um perigoso Perigoso Essas placas aqui, velho Beleza Não, tá tranquilo Vai dar tudo certo No momento de vocês Tá ligado? No momento de vocês, pô Isso é um bom É um bom sinal Estão tentando, né? Estão tentando Já vi que eu ia voar pra merda já Já ia ficar lá em cima Lá na atmosfera preso lá Posso? Posso sim Ficar tranquilo Só vou me preparar Quando tiver tudo pronto Aí a gente faz esse teste aí Vai dar tudo certo Calma aí Bota ali no Tá sumindo, filho Os baldes sumiram todos, pô Alguém pegou o balde Beleza 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 Tem mais uns Uns 15 desse aqui Beleza 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 Você dropou a abelha pra você também Acho que era uma abelha duende Deixa eu botar aqui Beleza Tá passando Tá passando Como é que funciona, né? Não, tá tranquilo Não, tá tranquilo Vai dar tudo certo aí Se tudo der certo Nada vai dar errado Graças a Deus Ó Ó Tô enchendo aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Que perigo Vou botar 3 baldes Quantos combustíveis Vocês acham necessário Pra poder fazer isso aí? É É porque assim Vai ser um marco único Tá ligado? Precisaria de uma bandeira também, né? Tô preocupado Eu acho que pode Vocês querem fazer a bandeira? Pode levar? Vai lá em casa lá e faz a bandeira Faz vocês dois lá Escolha uma bandeira os dois lá Tem como vocês fazerem Enquanto eu vou abastecendo aqui Que eu tô fazendo a parte chata É Deixa eu ver aqui É Vai lá na Na Craft A de Astra Tem bandeiras lá Leva Leva a Mora Bubu Shakira Onilda lá Pode pegar É do outro lado lá Que isso Já Caralho 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 Não deixou nem ela terminar de falar comigo Mano Que isso Mané Caralho Caralho O bicho Mano Aqui Eu acho que Como é que eu abasteço Combustível Cheio Eu tenho quatro tanques Cinco Seis Mano Tanque de combustível Eu não preciso mais Isso aí é certo Não preciso Bagulho aqui É oxigênio Tá ligado Então Mas eu tenho que levar Uma base Pra pousar Né Dessa Eu já tenho Deixa eu mijar É que eles estão resolvendo Pra ver se vai Compar Oi Gabi Boa noite Vem Beleza Vamos lá Vem Beleza Beleza Zou Zou Obrigado. Obrigado. E vou precisar de... Cara, não vou precisar de levar esse suco de combustível e esse pá, não. Eu acho que eu não preciso nem ficar com medo dos meus itens, mano. Porque eu não vou morrer, não, mano. Mas é melhor não arriscar, né? Hum. O meu set está aqui. Eu não tenho tanque aqui, não, né? Hum. Tá, eu vou precisar pegar meu set aqui. E deixar minhas coisas no Wendestaste. Ah, o meu set já estava abastecido, ó. Estava cheio com oxigênio. Como é que é o nome? Boa noite, arroba HB Peixe. Ué, eu gastei para fazer alguma coisa esse tanque aqui. Ah, tá. Ah, eu enchi 3 mil aqui. É muita coisa. A roupa cabe mil já está abastecida também. Eu tinha que limpar isso aqui, velho. O que que está faltando agora? O que é o que está faltando agora? Féu. Féu. Eu não sei o que eu levo. Eu vou precisar levar um endexeste, minha roupa, né? Cauã Xerecadas mandou cinco reais. E aí, Gabi, peixe suave, bora joga o Warzone. Beleza. Do nada. Mano, então. Estou cagando o terminal todo de novo. Mas tá bom, depois eu ajeito. Eu tenho o balde, eu tenho minha roupa. O que eu vou fazer? Eu só vou ter que precisar tirar a mochila quando estiver perto. O set. Né? Eu vou ter que esperar isso também. Eu vou deixar o espaço aqui já pra poder guardar as mochilas e as coisas. Eu guardo o meu set na mochila, minhas espadas, tudo. Me leva só. Três. Que é isso? Seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, mano. Ih, rapaz. Aqui tá bom, hein? Abençoado demais. Mano, rapidinho a gente fez, mano. O que eu ia pesquisar aqui, mano? Oi, Gabi. Boa noite, tudo bem? Tô ótimo. Boa noite. Tudo bem, hein? É... Eu tô com duzentos e cinquenta e dois. Eu tô com mil desse aqui. Deixa eu ver quantas barras foi. Boa noite. Boa noite. Beleza. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Acho que agora vai. Será que conseguiremos ir à lua? Eis a questão. Seria o grande momento. Eis a questão. Anônimo mandou cinco reais. Acho que não TP de lá pra terra. Então teria que ter outro foguete. Eu acho. É um achismo interessante. Anônimo mandou cinco reais. Por isso que eu não vou levar meus itens. Salve, Gabi. Faz mochilas e coloca os itens nelas e põe elas no Ender-X. É o que eu vou fazer, pô. Anônimo mandou dois reais. Música tema para o lançamento do foguete. Uma odisseia no espaço. Põe ai. Hum? Hum? Stryker mandou dois reais. Gabi faz uma shulker box e coloca todos os itens do baldo Ender. Coloca na shulker. Vem mudou dois oator. Hum? Põe ai. A CIDADE NO BRASIL 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 Normal Normal A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, eu tô com 6.000 ouro Mas o que falta é blaze Glow e Kombi Os Kombis já foram todos mano Still, Glow e eu tenho que fazer blaze E o tanque de oxigênio Aqui ó, lag, gas, tank É que eu não sei se pode ir já né Aqui tá enchendo de pó Ali tá pegando Eu posso pegar as varas e transformar em pó também né véi É uma boa Golden capa? Se der sub agora hein Hummm Se der sub agora vai ganhar o emote gol no encapa hein Mais um mês Gaboto manda um beijo pra minha mãe que tá assistindo Mas o nome dela é Marisa Te amo Marisa beijão viu É o momento de dar sub aí Sub de presente também tá dando bagulho pra galera tá ligado Quem quiser fazer a boa aí tamo junto Olha o desenho que o Denis fez Olha o desenho que o Denis fez Fala filho Tá pronto lá? Beleza, eu tenho que Tchau 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 Fala Tchau Olha eu não Tchau 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 Eu vou virar amigo do Heraldo agora, velho. Que... Tudo bem. Eu vou usar essa bandeira aí. Mas vem cá. A pergunta que eu não quero calar. Tá pronto? Não. Pode ir mesmo? Beleza. Então faz o seguinte. Pega lá um Underset pra mim então, Felipe. Eu vou jogar tudo aqui dentro. Eita, caralho. Que veracidade. Vai da merda! Ahahaha! Meu Deus! Tô preocupado, tô preocupado. Não, fica tranquilo, gente. Como é que eu vou guardar minhas coisas aqui? Tô preocupado. Tô preocupado. Tô preocupado aqui. Tô preocupado. Tô preocupado aqui. Vou botar aqui Vou precisar pegar comida Meu Jesus, vocês tem até o capacete Jesus Maravilha Eu tenho já na roupa Eu vou ter que colocar Pode, pode Não, calma aí Mas vocês não vão não Calma aí, calma Eu não posso botar vocês Lá em cima agora Como que eu falo que vocês Vão ao que toque Tem um ao que toque aí Eu acho que eu tenho Eu não sei usar isso não Na realidade Não, nem esse aqui não Tem aqui Tem um ao que toque aqui É melhor, né Também acho Grupo Beleza Lua, 100, 1, 2, 3 Tá Eu preciso só pegar um pouco De comida aqui Tá ouvindo? Beleza Vou deixar os tanques aqui Comida aqui Não era Meu Deus Não era desse O que tanto Não era desse Meu Deus Por que eu peguei a picareta de agomarine Meu Deus Ai, eu preciso de outro Inestético Ai, obrigado pelos subs, gente Não tem um Inestético Sobrando, amor? Não tem não, né? Boa sorte, Gab Para você ir para o Denix É, dois Deixa eu ver se eu tenho Não tem nem como fazer isso É, cadê? Como assim? Você quebrou também? Não é possível Você estava sem o que toque? Meu Deus Meu Deus Cadê, cadê Acho que o Denix tem Meu Deus Vamos voltar lá Vamos voltar lá Cadê Cadê O Mano, que Não dá nunca Ele está pelado Ele está pelado Eu preciso Eu preciso de outra Silk Touch Ai Eu preciso de uma Silk Touch De uma Silk Touch Não, do Winner's Chest Ele não está me ouvindo? Eu preciso de uma Picara Cadê Ah, tá Eu vou precisar pegar Minha Picareta Nossa, mas cabe Todo mundo nisso aí Ou é só um Não, não Está doido Ele não pode ir agora, não Senão, dá ruim Eu não sei O que vai acontecer Oi, Amora Cadê a bandeira? Meu Deus Eu estou desesperado, velho Olha a porra da bandeira Que a gente coloca ainda, velho É uma bandeira branca? Não é uma bandeira branca Não é uma bandeira branca Não é Ah, tem desenho? Ah Ah Agora você foi gênio Beleza Ah Entendi Entendi Ele vai em Pic Colonizador? É mais ou menos isso É uma bandeira Diz que está tudo certo É agora que é o momento Dá para ir então? Isso explodir no ar Calma aí, deixa eu pegar o telescópio Pega lá Pega lá, pega lá Pega lá Eu quero ver a explosão Não, não vai explodir não, cara Está maluco Está me agorando Vai, eu tenho que me preparar para o pior Não Não tem porra de explosão, cara Está maluco Não tem nem essa condição, velho Calma aí É... O que está faltando aqui, galera? Bandeira Combustível Estou pronta Posso dar ele aqui? Quando Quando quiser Pô, mas a maior paia também Ficou de dia, né? Vó de dia Acho que não é uma experiência legal, não, é? Ué, mas de noite você não vai enxergar nada Mas é um lançamento de... Você está indo para a lua ou para o sol? Porque se for para o sol é melhor ir de noite, né? Que aí está apagado Não, não, não Mas não tem como ir para o sol, tá ligado? Ué, de noite ele fica apagado Não, vamos... Vamos embora assim mesmo Pode... Pode... Pode dar ele aqui já Tem certeza, gente, que vai dar certo isso aqui, velho? Eu não estou indo para a morte, não? O que é isso aí, velho? Beleza Tem certeza que isso aqui vai dar certo, né? Beleza Eu posso ir, né? Não, não, não Não aguento mais enrolar, galera Eu preciso ir Se eu botar a música da direitos autorais Pô, não compensa Pode ir Posso dar ele? Beleza Não tem risco de ninguém morrer aqui Eu estou bem Eu estou bem Música da direitos autorais, galera Eu não vou botar não, mano Você cabe aí? Ele está em cima Não, não, não Vou dar ele Estou fazendo o lançamento, hein, mano Estou fazendo o lançamento Pode subir Estou filmando Estou filmando Ai, meu Deus Se explodir a mídia Não Não, não vai explodir porra nenhuma, não, caralho Por que que não está contando? Vai dar merda isso aqui Era para estar contando Era para estar contando Meu Deus Não tinha um contador Está subindo Está subindo Não tem contador, não, rei Mano, tinha um contador Que porra é essa? Só estou vendo o fogo Só estou vendo o fogo Meu Deus Tinha um contador Se explodir a mídia Não, não, não Estou subindo aqui Mas até então Vênish, agora eu sou o seu pai Principal Meu Deus Calma, eu boto o Lu aqui? Não sei Não sei, ele ficou quietinho, né Achei que ele explodiu Está tudo bem, Denis Está tudo bem E aí, o Clique com quem lende? O Gabi Peixe viveu uma vida boa Ele era um cara ambicioso Que sempre quis mais Um cara que todos amavam E ao mesmo tempo temiam Eu estou ouvindo vocês Ah, você está vivo ainda? Eu estou Desculpa, desculpa Achei que você tinha falecido Mas eu não estou vendo nada Meu Deus Eu estou no meio Eu não sei nem onde eu estou, caralho Então, ele está Eu esqueci o nome do lugar Começa com S Que é entre a vida e a morte Não, céu não Purgatório Múlio, eu estou na lua mesmo Não é É com P, não é com S E aí, você consegue botar uma pedra para nós aí? Eu 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 acho que consigo Caralho, não tem gravidade Mano, vocês vão precisar Quer tentar fazer o ir e volta aqui? Calma aí É porque tem um tanque de oxigênio Estou Estou todo preparado Estou todo preparado Precisa Mano, é muito esquisito Que você pula aqui e você flutua Deixa eu ver se a pedra funciona Calma aí Calma, calma Calma, preciso Eu preciso Eu preciso botar a bandeira aqui, né? É o momento mais importante É o marco mais histórico aqui da Muito bom Muito bom Tem que Sempre fazer um negócio desse Tá ligado? E agora do lado da bandeira aqui Meu Deus Eu botei um totem Que totem? Eu consegui botar uma stone Eu não acredito Mano, que eu consegui botar uma stone aqui, velho Mano, tem um monte de bicho esquisito aqui, velho Você quer... Faz uma roupa pra você vir pra cá, caralho Faz um... Não dá pra ir pelado, não? Eu tô de biquíni Mano, eu... Bota um barco aí Bota um barco aí Precisa de oxigênio? Vai precisar Você vai morrer Por isso que eu tô falando Tá ligado? Vou ter que segurar a respiração E precisa de um... É, só pra você entender aqui Eu vou... Tá aí Eu tô voltando aí Pra ver, tá ligado? Calma, que a gente vai explorar aqui, velho Precisa da space suite Desce aqui, desce aqui, desce aqui Meu Deus, eu cheguei na lua, gente Que felicidade Eu crachei É, é... Não, não se passaram nada, não Não se passaram nada, não, pô Não, 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 não Eu ainda não vi nada Eu tô doido pra ver, pô Não, não, não Bota um barco aqui Bota um barco aqui Vai dar tudo bem Não, não, não Não passou tanto tempo, não Joga um barco aí Eu não tenho um barco Você não tem um barco, não, gente Um barquinho Deixa eu pegar um barco lá Não, não tem, não 67 ele tinha quando eu viajei, né Agora ele deve ter uns 130, talvez Aqui, ó Tem um barco aqui, tem um barco aqui, Coriano Entra aqui Ah, tô voltando, calma aí Mas eu acho que eu vou morrer Mas vamos Eu fui? Não sei Eu tô na lua Não, eu tô aqui, não fui Você não foi? Tô aqui ainda Então é, F Então não tem muito o que fazer, não Eu consigo Mas vai ter que fazer um foguete cada um? Se pá, que sim Porque era pra você ter vindo Você não consegue estar naquele seu foguete de volta, não? Ele não é a mesma coisa agora Ele é um foguete usado, tá ligado? Na verdade, eu nem sei Dá pra consertar ele? É, não dá pra usar nem ele Precisaria até ter outro foguete pra voltar Se não tiver sugestone Eu não sei Eu não entendi Deixa eu ver Mas o foguete não é difícil de fazer, não Eu acho que a roupa não precisa da roupa inteira, né? Pelo que eu tô vendo aqui Precisa só do peito Que tem oxigênio Eu acho Ah Eu consigo pegar o foguete sim Eu peguei o foguete Quero ver o Conrado Pô, mas se a gente for pra lua e ficar fazendo a casa aí A gente vai ter que ficar colocando oxigênio toda hora Vai dar mó trampo Mas não é na lua em si, entendeu? Mas no espaço a gente precisa de oxigênio também Eita porra, foi mal Não, mas se a gente tiver uma base fechada Eu tô Mano Mano, que bagulho da hora, velho Mano, que bagulho sensacional, velho Mano, tem outro foguete aqui, mano What the fuck, tem outro Ah, não é possível, calma aí Calma aí, calma aí Fuderam minha expedição aqui, ô Araldo esteve aqui Mano, isso aqui é putaria Botaram um Araldo esteve aqui, mano Eu tô indignado, velho Não, não Vai, tu achou que era o primeiro colonizador da lua aí, mano É, mas eu adquiri um foguete bem melhor agora Beleza Beleza Tô indignado, mano É, é Vocês conseguem fazer uma roupa pra vir aqui, velho? Eu acho que agora tá tudo tranquilo, mano Eu queria muito tentar, mano Tentar o quê? Caralho, quando quebra os bagulhos, os bagulhos voam, velho Que loucura Perigoso isso aqui Cara, as máquinas estão aqui Eu preciso fazer steel plate pra fazer a roupa Tem, tem lá no... Tem lá na área 29, lá tem... Tem muita coisa Tem dois mil lá, mano Mil e pouco, sei lá Aonde? Lá no laboratório No laboratório tem Ah, na área 29 Nós invadiu lá hoje O JV falou que vocês usaram Conseguiram usar TP Muito rato, nós Mas eu não tô roubando nada não, hein Não, tem problema Tava tomando shingle com sua porra Cadê o... É... Mano, testar com a mole é perigoso isso aqui Tá me ouvindo aí, mano? Testar com a mole? A mora, pô A mora tá aqui com a gente, pô Ah, tá Eu vi, eu vi Ó, tem um foguete aqui Que dá pra usar já Já tá pronto aqui o foguete Dá pra ir Tem que fazer a roupa inteira, cê sabe? Tem que fazer a roupa inteira Tem que fazer Eu vou pegar a steel plate aqui, então Pode pegar, pode pegar Tem uma base Tem que fazer a roupa inteira Eu já consegui mais um foguete pra ir aqui, velho Como é que eu abasteço? Ô, Denis, depois pega Como é que eu abasteço a minha roupa, galera? O regime Sherry Stone Que tá aqui na base Caralho, falei o inglês com a bunda, hein Amora Só o primeiro bloco lunar aí, ó Exatamente Nada de diferente de uma areia Mas é muito importante, entendeu? Esse é o primeiro bloco lunar de... De Valigma Como é que eu uso isso aqui? Nossa, bom demais Pô, mas eu vou te falar Se fizer o tanque de oxigênio Sobrevive muito bem, mano Pô, não tem bota, não? Tem bota também Tem bota também Mas a bota é mais por questão de armadura mesmo Cadê... É... Tem dois foguetes aqui Vai precisar só pegar mais combustível, se pá A bota do set branco É da cor do outro set? Não, não Ela é roxa Filho Ué Já toma aí, já Já tá pronta? Aqui, ó Vou abastecer É... 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 Nesse oxigênio aqui, ó Aqui coloca o oxigênio Ó, oxigênio loader aqui Sem colocar água E abastecer a roupa Vai ter que precisar de bastante água Tem que fazer chapa Amor, você não... É que eu tenho medo de acontecer alguma coisa com você Mas eu acho que não vai, não Você tem que ser na sagacidade, entendeu? Você precisa fazer um... Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabi Você não tá testando com a Amora antes de testar com o Denis, né? Só porque é a Amora Não, 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 não O Denis já tá saindo daqui agora, na real Ô, Amora Vai lá com o tio coreano lá Pra fazer uma roupa pra você Só vai precisar de uma roupa e bastante balde d'água Mais nada O resto aqui eu já tenho Foguete, combustível Combustível é só pegar qualquer coisa do petróleo Tá, eu vou fazer uma amadura então pra você, Amora E eu faço uma pra mim aqui também Na real, já tem uma pronta Se você quiser já... Deixa eu pegar aqui, calma aí Você tá com a roupa já, filho? Ih Ih, que felicidade Aqui, Amora, Amora Muita responsabilidade nessa hora, tá bom? Se você morrer, seus pais vão me matar Toma Vai dar merda Vai dar merda Só precisa encher esse tanque de oxigênio Lá tem as opções de... Não, mas o Gabi te ajuda É aqui, é aqui Na estação tem um negócio chamado oxigênio loader aqui Você coloca água Água tem no rio, pô Você precisa de balde e encher de água É porque tem um material que faz Dá pra fazer automático depois Quando automatizar fica mais fácil Tá, eu tô fazendo mais um set aqui Eu fiz um pra Amora Então, eu vou ver esse negócio da plataforma, galera Faz, pode fazer lá, pô Tem... Anônimo mandou 3 reais Vai precisar de baixo Põe a landing pá na lua para ele pousar Põe o quê? Ah, dá pra fazer uma armadura de nederita Tô pobre, não dá pra rolar O que é lindo, impede? Não sei o que é isso Boa Tá Fiz uma armadura pra Amora E fiz uma armadura pra mim Boa Pra encher de oxigênio aqui? É, você pega essa água infinita aí Vai enchendo E bota na armadura Só que assim Vai precisar fazer um tanque de gás Também Porque ele... Você consome ele igual bebida E ele enche seu tanque de oxigênio Porque não demora muito pra acabar Tá ligado? Mas dá pra ir pelo menos e voltar Ah, é bem barato pra fazer Você não quer... Vamos testar de novo aqui Só pra ver se você consegue vir comigo Pra ver se não bugou mesmo Esse tier 4 aí Você consegue ir pra outros planetas, tá? O tier 1 é só pra lua Você viu que só tinha essa opção Então... É Guarda ele aí Porque depois dá pra ir pra outros lugares Isso daí Isso daí é brabo Mano, tem uns bichos muito loucos aqui, velho E eles batem Olha Olha, muito ruim pra matar bicho aqui Eu vou fazer o... O... O tanque aqui de... Paulinho mandou 3 reais Põe a plataforma na lua pra ele pousar Sou por no chão lá Acho que é melhor não avisar isso daí Mentira É... Tem algum segredo pra controlar o... Tem que segurar... Barra de espaço quando estiver chegando Se eu não segurar, o que acontece? Você provavelmente explode Certo E não quero explodir, né? Ah, filho, calma aí, então Você vai usar ela agora? Você vai quebrar Valeu, Ansoni Tamo junto Pegar isso aqui Tem chance de morrer? Como assim? Tem Meu irmão, quando você clicou lá pra lua Embaixo dele tinha negócio lente lá Aí tava aparecendo 32, sei lá, pleite de aço 55, alguma coisa lá, irmão Antes de ir pra lua, você clica na lua E o negócio de baixo vai ter... Entendi, eu vou fazer essa plataforma ainda Boa noite, bosta Você falou que tinha que fazer um desse, né? Só tem a boa boa noite Tem que ser pro... Pro Denis ou pra... Aí É isso aí É esse negócio aí Tem que encher ele ali Boa noite, boa... Mano, não entendi nada, velho Diga aí, Denis Não entendi nada Vou esperar a Mora encher o oxigênio dela Depois eu encho o meu Entendi não, filho Ah, será que não dá pra ir com essa pedra aí, direto Ao invés da gente ir com o barco? Não Isso é verdade Porque ele quebrou com o Silk Toach, né? Daí eu não perco o TP Quando você colocar, você me avisa Vou colocar aqui Coloquei Foi, funcionou Meu Deus, vocês são muito nerds Tá, mas eu tenho que voltar Porque senão eu vou morrer É, é Exata... Nossa, funcionou, velho Gênio Gênio, gênio Deixa eu pegar essa aí Então, é que eu tenho que... Muito bem, viu, Denis Nota 10 Ganhou uma estrelinha Mano Eu fiz a roupa Mano, vai precisar da roupa Vai precisar da roupa Eu vou vestir ela É que eu tenho que encher de oxigênio Pô, eu tenho um negócio já aqui na frente Já, mano Deixa eu esperar Eu só não sei encher de oxigênio aqui É... Você bota a roupa na direita Na direita Na direita Aí, ó Tá, pronto Aí você enche o tanque aí também Precisa de água? Me dropa um balde, por favor Obrigado Ah, acho Entendi Ué, mas Encheu rapidinho Eu vou comer automático Tá cheio já? Depois eu boto minhas relíquias A galera ficou mó cota aqui É... Eu já tenho aqui Então... Calma aí Vocês não vão usar o foguete, né? Deixa eu... Guardar aqui já também Mas não tá enchendo isso aqui? Beleza Ah, galera Nossa, vocês são muito inteligentes, velho Não, a Amora vai também, galera Se ela tiver tanque É que, né? A BD vai morrer A plataforma que você colocou lá na lua Já é a pra pousar O que o rapaz viu Quando você tava no espaço É se você não tivesse plataforma Como você já tem É só deixar ela lá na lua Que o pessoal pode pousar Não, mas é porque tem outra coisa, tá ligado? Tem outra plataforma que eu quero fazer Pra poder ver se a gente vai poder... Cadê o... O Dennis, cadê você? Com a Silk Touch Pra eu poder pegar aqui Esse chapéu fora, eu tenho muito guardado Cadê meu anel de ouro? Ai, tô pronto Quebra aqui, quebra aqui Não, não, não Não é isso aí, não Não é quebrando aí Mas só coloca o oxigênio no peito mesmo As outras peças não... Quebra aqui, quebra aqui A Amora pegou a waystone lá Pra ela ir Vai ter que fazer de novo então Deixa eu quebrar lá Eu quebro lá Eu quebro lá e vou trazer aqui pra ela pegar Traz pra nós, dog Eu enchi, eu enchi o Dennis É porque a Amora deixou um tanto de oxigênio daí Enchi o rapidão Você precisa de balde aí? Toma Então, na minha roupa só cabe mil E o tanque cabe três mil Aí eu enchi a roupa com mil E o tanque com três mil Ué Aqui, ó Aí, é só botar aqui, né? Uhum Aí, pega ali, Amora Pegou ali? Pegou também, Dennis? Pega aí Já foi, né? Deixa eu fazer o trabalho aqui Me manda os baldes aí Vê se você consegue agora Tô ajudando a galera O que eu tô falando É a estação que vai ficar na órbita da Terra? Aí, quando tu clicou na Lua Apareceu lá a estação Que era com um monte de bagulho lá Que eu não li o nome Que tu clicou rápido pra ir pra Lua, tá ligado? Tá bom, tá bom Tá bom Eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer Eu quero fazer esse conteúdo Eu peguei pra fazer o conteúdo da Lua aqui Eu vou fazer, mano Eu vou ter que botar um foguete de novo E esperar carregar a dimensão, não é isso? Eu vou fazer, mano Ninguém vai sair atravessando nada não Pode ficar tranquilo Eu vou fazer essa base Porque eu quero saber Se lá precisa de ar Se respira Tá ligado? Fica na paz Primeiro vamos explorar a Lua Aí a gente Depois A gente vai fazer lá Pegar os blocos que precisa Tá ligado? Mano A gente já conseguiu vir pra Lúcia Já é um marco, pô Vou até encher um pouco Minha roupa aqui já Conseguiram? Aham Aqui eu tô cheio Pô, eu preferi ir de biquíni Mas não dá, né? Tá, vambora Partiu Mano, pelo amor de Deus Usa o totem E... Entendeu? Você não tá pronto, Denis? Vocês mexeram ainda? Ah, eu achei que vocês já estavam com oxigênio Deixa eu continuar aqui então Eu parei porque eu achei que vocês estavam prontos, velho Mano Achei que já tinha enchido Mano Mano, olha que louco isso aqui, velho Será que tem bloco aqui, velho? Eu tô em outra dimensão, velho Que genial isso aqui, velho Aqui tem alguma coisa Mano, já tem uma parada Mano, já tem uma parada pra descer aqui, velho Será que esse tijolo aqui é o que eu vou... Não Pô, pior que agora o magnetismo ia fazer diferença Nossa, isso aqui demora mó cota, hein? Dá pra automatizar, eu acho, depois Dá, dá, dá Não sei se esse bloco... Pô, mas gasta tanto o higiene assim? Gasta, gasta Eu tô esperando até vocês já, mano Caralho, olha o que... Dá pra usar relíquia de imã mesmo, mano Caralho, que legal, mano Caralho, que maneiro, mano Preciso encher o da mora ainda? Que medo esse bug? Como assim? Nossa, que felicidade, velho Que felicidade, velho Tamo pronto Esse, eu já tô no esquema aí Eu tô, mano Tô vendo que vai dar B.O. aqui do cara, aí Não, é... Coloca a sua armadura Você encheu a armadura também, né? Aí quando ela estiver acabando Eu acho que você só coloca ela no craft Junto com o tanque E ele deve encher Não, não, não É no craft não É igual bebendo Ah, não, é só apertar o botão direito Só bebendo, só bebendo É Então, pronto? Vambora, então Meu Deus Tinha um bagulho pra cá, ó Não, era pra cá? Acho que era Mano, era... Mano, o bagulho aqui é muito louco, velho Será que tem algo interessante aqui? Tem um negócio que eu tava quebrando aqui agora Pra cá, pro outro lado ali Meu Deus, eu tô voando É voando mesmo, literalmente, mano E tem umas cavernas aqui embaixo Ai Mas é, aqui tem uma estrutura, ó Tem uma parada mó louca, velho Só tem que ficar atento com o oxigênio Pelo amor de Deus, viu, gente? Ô, Amora Vamos tirar uma foto sua na lua Vou mandar pro seu pai depois Deixa eu... Desativar o shader Pra usar o celular Aí, vai dançando Vai dançando Ó o bloco aqui, ó É foto Aí, muito bem Muito bem, crianças Vambora Olha a terra lá Sem os skaters dá pra ver a terra Ué, dá mesmo? Quadrada Meu Deus O que que é isso aí? Isso aqui é alguma coisa Eu tô tentando entender o que que é ainda Ah, não foi você que fez? Não Bom Tô descendo Fica bonito Meu Deus Esse bloco aí é difícil? Não sei Deve ser Vou precisar pra fazer alguma coisa, provavelmente Olha o cabeção Desempregado Olha ele Ah, você quer que é tipo uma vila? Ó, tem um Tem um sino aqui, velho Será que isso aqui é uma É tipo uma base? Deve ser uma vila, né? Olha os cabeçudos aqui Caramba, velho Nossa, tem roupa aqui A gente pode levar pra galera Depois pra vir Space boots E space pants Que eu achei Tem cama também, mano Wast table Mas é só isso? Rapaz, vocês estão levando tudo Vocês são gulosos, hein? Mano Eu é que não vou manter isso aqui, né? Como cancela a renovação automática? Vai, Corinthians Eu vou pegar o bloco aqui Porque você precisa... Pô, mas o ruim daqui É que se a gente for morar aqui Ficar fazendo esse bagulho de oxigênio Vai ser sacanagem Queria legal se desse pra fazer um ambiente Então, mas é Eu vou pra outro lugar Além da lua Vou testar um negócio depois Pra ver que bloco precisa Pra ir pra órbita Não pra lua, tá ligado? Aham Vai ficar na órbita Parece que tem como Ir pra outros planetas ainda Eu vou... Literalmente nessa missão Fala, filho Ó, tem como fazer uma máquina Que faz um ambiente fechado de oxigênio O Denis acabou de falar aqui Mas é... O quão grande é esse ambiente? E aí, tipo, teoricamente Naquele modelo que a gente fez lá Teria que ser... Tipo, gigantesco, né? É, mas aí... A nossa bolha É trabalho, né? Pra isso que tem... 20 cabeças, pô Pô, aqui é pequenininho Não tem tanta coisa não Não, eu achei um outro lugar aqui É tipo uma torre Mas... Não, você subiu, né? Você saiu É, eu saí, eu saí Não foi aí dentro, não Mas é mais uma torre Com tanto de cabeçudo azul aqui Amor, estamos subindo aqui É, então Tem... Aí é andando Veio o que eles vendem É tudo desempregado Vagabundo Olha a galera dormindo aqui Acorda Mano, é muito legal Pular aqui, velho Que bonitinho, velho Agora aqui é da hora Caralho, que maneiro, velho Tem que ficar esperto aí, viu, gente? Pra encher o tanque Pelo amor de Deus É cheio de queijo, velho Calma aí A gente tá vendo a lua na lua? Não Eu tô vendo o céu Quer dizer, a terra e o céu Sol Caralho Mano, eu tô vendo a lua na lua A porra, aí é foda Acho que tem uma lua pra lua, tá ligado? Olha Que bicho que ele dá Maluco, pô Esse bicho aqui Ele dá o que de bom? Ele dá uma Ashe Nada de bom Tem bastante deles aqui Olha, tem uma outra parada aqui na frente Aqui, uma estrutura, ó Acho que quer que eu desligue o Shadow Nossa Tem outra estrutura daquela ali na direita E tem essa aqui Ô, eu tenho que voltar lá Achou que pediu ajuda Beleza, beleza Ué, tem uma parada aqui O que é isso aqui, gente? Ó, é pra abrir aqui, velho Desci aqui Caralho Caralho Cuidado aí, viu, gente Cadê a Mora? Fica aqui perto, Mora Pelo amor de Deus, também Olha o oxigênio aí, viu, gente Já deu uma... Já fica esperto aí Tem um negócio aqui Olha Aqui tem... Aqui tem... Aqui é luta, hein Aqui o bagulho é embaçado Girador de criaturas corruptas Quebrei, né? Vou arriscar Osso Cuidado aí, viu, gente Fica perto aí Olha Que negócio louco, velho Que isso, gente Tem um baúzão aqui Paulo Plino mandou dois reais Gabi, estou suspeitando Que você é dono De uma organização De tráfico de órgãos Século de cheio É o quê, velho? Tem gelo aqui, pô Se o que tanto... Tem gelo, pô Ah, é por causa do AD, pô Por causa do AD, galera Tem um AD, mano Mano, vai quebrar Vocês vão quebrar tudo, mesmo Mano, que da hora isso aqui, velho O anel não dá pra usar, galera Tem areia Nada aí, viu, gente Fala, filho Pesquisa o quê? Ah, é de boa de fazer esse Dá pra fazer Dá pra fazer Tranquilo A gente já tem Eu já peguei o metal aqui Todinho, mano É só pegar esses blocos aí, velho Pega os baús Vem olhando pra cá Eu tô pegando gelo aqui Eu não sei se vai ser útil Nossa, tem muito bicho aqui Caralho, tem umas paradas muito loucas aqui Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, é muito bicho Vou quebrar os spawns aqui, viu Tô quebrando Que isso? Tô quebrando os spawns Cuidado aí, gente Relaxa Sobe aí, sobe aí Amora, amora Amora, vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Vem pra perto de ti aqui Fica perto de mim Fica perto de mim Calma, calma Vou matar aqui Tá bem? Tá bem? Deixa eu terminar de... Cadê o Denis? Você gastou um totem? Meu Deus Quantos totem você tem? Calma aí Perigoso isso aqui, tá? Perigoso Tô falando, mano Pega aí Você tá com a mochila que bota direto? Você tem a mochila que tem empilhador? Meu Deus Amora Meu Deus Não faça isso comigo Pelo amor de Deus Jesus me abençoa Caralho Tô preocupado Seu oxigênio Como é que tá? Beleza Ô, Denis Tá bem, né? Isso foi um bem Beleza Meu Deus, mano Tô preocupadíssimo em trazer a Mora pra cá, gente Tô aqui, filha Tô aqui A gente tá aqui pegando o baú aqui Fica perto de mim, viu, Amora? Fica perto de mim Não sai de perto de mim, não Fica perto Pega tudo que você puder O que é isso aqui? Vou pegar essa parada aqui Você tá bem, Denis? Porra, eu vou aqui Vem aqui, Amora Rapidinho Vem aqui Eu não sei se ele tá pedindo ajuda Denis? Tá bem, tá bem Tá bem? Beleza Beleza Filho, a Mora Gastou um totem, pô Tô preocupadíssimo com ela Ela quase morreu, velho Te juro por Deus Eu juro por Deus Eu juro Não Mano Ela gastou Mano, ela era muito bicho, velho Era muito bicho Eu já dei totem pra ela O problema é que ela não tem um empilhador Ela, tá ligado? Ela não tem um empilhador Você tem um sobrando? Meu Deus, Denis Como assim, mano? Não é melhor voltar lá e fazer, não? Faz lá um lá, filho Eu boto aqui O negócio Volta lá e faz rapidinho Não, não Que aí faz Faz um pra ela E aí fica tranquilo Fico mais Relaxado Você não tem espaço na mochila, não, Mora? Você não tem Você não é só mochila de ouro, não? Nada? Meu Jesus Calma aí, filho Vamos voltar aí Que aqui a passação de fome tá grande, velho Vou botar aqui o totem aqui Vou botar ponto Escrevi tudo errado no ponto Volta lá na área 29 lá Vocês tem lá? Volta lá, mãe Volta lá Volta lá e faz lá Faz lá com o Denis lá Vou terminar de pegar o baú aqui Gente Não pode Por quê? Meu Deus Eu achei que ela tinha Mano Eu não posso fazer isso não, gente Olha onde a gente veio, pô Aconteceu alguma coisa com ela aqui Eu vou chorar o raio da minha vida, velho Tá maluco? Deus é mais, mano Que dó, velho Então, mas é porque Sabe o que eu pensei aqui, pô? Ó, tem Dima aqui É... O que eu pensei aqui é o seguinte Às vezes os pais dela Vão ajudar ela a progredir E eles vão progredir junto, pô Eu não quero ser o... Tipo assim Como é que eu vou explicar pra vocês agora, né? Vamos falar fora do roleplay Eu não quero ser o cara que vou Sair dando tudo pra ela Deixando ela super forte Tá ligado? E faz sentido, mano Entendeu o que eu tô falando? Porque os pais... Entendeu? Pô Porque os pais às vezes vão ajudar ela Vão fazer alguma coisa Entendeu? Beleza Não, é Mas eu ajudo Obviamente que eu vou ajudar todos eles, né? Se for o caso Só que no momento Eu tô focando em fazer as coisas Por exemplo A gente já tem coisa boa Chamichuga mandou dois reais Os pais da Chaquinonilda Tinha que ter vergonha De não ajudarem em nada Ela Tá falando merda aí, pô Tá falando merda Você tinha que ter vergonha De ficar mandando donete bosta desse aí, mano Beleza Mesa Desprete Aqui tem Mano Eu vou ter que ver Eu vou fazer o foguete Pra saber Gabi Isso aí é caso Pra denunciar Pro conselho Tutular Urgente Suloco Aí é foda Foda Gabi Por que não pega mais um fantasma Pra criar Tá louco aí, galera Mas sim Pegar mais um fantasma Pra criar, mano Não tô nem conseguindo Manter o Denis bem Mano Essa Isso aqui foi muita doideira Tá A louca Foi perigosa Sabe o que é foda? É que eles não estão com P4 E nada também Vou pegar mais esses blocos aqui Não vou precisar Entendeu? Vocês estão bem aí, gente? Estão, né? Não tem telefone do meu filho, né? Vamos fazer só o upgrade de pilha Pra mora Que aí o upgrade de pilha Ela não vai morrer Ela vai ter uns Sei lá onde Uns 15, 20 totens E aí ela não morre Tá ligado, galera? O totem aí se recompõe sozinho PBL mandou 2 reais e 22 centavos Você, o tio rico do carro bonito No seu caso Seria dos itens O P Mano, mas eu não tenho Nem pra mim ainda, mano GG19 Beleza É Deixa eu voltar pra ver essas crianças Fala, gente Tá tudo bem? Faz lá, faz lá Ô Ô Ô, amor É o seguinte A gente precisa aqui conversar, entendeu? Esse tipo de coisa Você não se faz, não, pô Eu não sabia que você tava tão... Tá ligado? Comi o Gabi ontem Mandou 2 reais Você quase... Eu tenho certeza que você ficou desesperada Aí, vai Pra você não precisa ir na Terra pegar água Pois é, pô Eu tenho absoluta certeza que você ficou desesperada Entendeu? É porque, assim, é... Você tem level? Pelo menos? Não, né? Level 20? Você não quer encantar essa armadura Você não quer encantar essa armadura pelo menos do espaço, não? Não é melhor? Enquanto você faz a mochila, eu vou levar ela rapidinho na farm ali, ô... Ô filho Chega aqui, amor Vem cá Você tem um barco ainda aí? Não, né? Tem um barco não? Filho, tá com o barco aí, filho? Joga aí pra mim Você já tá com os coraçãozão todos, já? Não Só dois? Tá Pega isso aqui também, ó Denis te deu Pega isso aqui Tem um... Onde tem um anjo, filho? Vê se tem aí, ó Denis vai ter aí Você pega os coração aí Pelo amor de Deus Você vai pelo menos agora... Tá mais tranquilo, entendeu? Não, mas aí Tá Bem... É... Mas vem comigo Depois a gente vai lá Vem comigo aqui E tem outro... Depois a gente vai lá